Pode ser colocada uma lente diferente em cada olho? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao canal Retinavitrico, que é o canal mais completo sobre retina do YouTube. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e também comentários sobre a área da oftalmologia. No dia de hoje, nós vamos responder a pergunta de um seguidor, que é uma pergunta muito importante e muito pertinente. Ele relata que operou a catarata de um olho, foi colocada no olho uma lente monofocal e no outro olho ele quer colocar uma lente bifocal. Isto pode ser assim ou então até vice-versa, colocar uma lente de um tipo monofocal, bifocal, foco estendido no olho e de algum outro tipo no outro olho. Ele quer saber se é possível fazer isto se a pessoa consegue se acostumar. E é interessante que esta técnica não apenas existe, mas ela é chamada de mix e match. Quando nós misturamos dois tipos de lente diferente, um tipo no olho e outro tipo no outro olho. Isto pode ser feito de várias maneiras. Seja até, por exemplo, com duas lentes monofocais. É claro que aí o nome não é mix e match, mas é chamado de monovisão. Por exemplo, colocar uma lente focada para longe no olho direito e focada um pouco mais para perto no olho esquerdo. Mas aqui o caso não é o grau da lente, o grau como vai ficar, mas sim o tipo da lente. E nós podemos, por exemplo, exemplificar hoje em dia, felizmente a tecnologia das lentes intraoculares evoluiu tanto que nós temos uma gama muito grande de lentes e realmente algumas lentes muito boas para serem implantadas. Por exemplo, lentes de foco estendido que permitem uma visão para longe até a distância intermediária. Lentes trifocais que têm visão longe, intermediária e perto. E até mesmo lentes como a Synergy que oferece uma visão bifocal longe e perto misturada na própria lente com foco estendido. Ou seja, ela também atende as três distâncias que são a longe, intermediária e perto. E por exemplo, nós podemos optar para um paciente que precisa de visão para longe e perto sem óculos colocar no olho direito uma lente de foco estendido que vai permitir a visão longe até o intermediário e no olho esquerdo uma lente bifocal, trifocal ou até mesmo esta blend que se chama quando mistura o foco estendido com o bifocal que vai então permitir a visão para mais de uma distância. E por que isto? Por exemplo, porque alguns pacientes precisam muito da visão de longe e nós sabemos que em algumas situações específicas as lentes quando são bifocais, trifocais não permitem uma visão tão boa para longe como por exemplo uma lente monofocal ou de foco estendido. Então nós podemos optar por colocar em um olho uma lente de foco estendido que vai permitir uma visão muito boa para longe até a visão intermediária mas vai faltar a visão de perto. Então no outro olho nós colocamos esta lente trifocal por exemplo que vai permitir a visão até cerca de 35 centímetros dependendo de cada caso. É claro que para fazer o implante deste tipo de lente é necessário uma avaliação muito aprofundada do paciente levando em consideração preferências, estilo de vida, tipo de trabalho, características da córnea, da lubrificação do olho, da retina e uma série de detalhes. Ou seja, não adianta nós sairmos querendo colocar a lente que nós estamos a fim porque não vai dar um bom resultado. É necessário uma avaliação profunda e personalizada de cada caso. Mas é sim possível fazer uma mistura de diferentes tipos de lente tentando resolver da melhor forma possível o problema de cada paciente. E nós temos visto na prática realmente que esta mistura pode dar um bom resultado. Como eu falei antes, por exemplo, em um olho colocar uma lente de foco estendido como a Vivit e no outro colocar a Synergy que dá uma visão mais próxima os pacientes geralmente ficam muito satisfeitos. É claro, levando-se em consideração características particulares de cada pessoa. Então se você está em dúvida sobre qual tipo de lente intracular implantar converse direitinho com o seu médico ou com o seu cirurgião e juntos, levando em consideração uma série de detalhes, vocês vão poder chegar à melhor conclusão possível. Se você tiver mais alguma dúvida sobre catarata, lentes intraculares ou até mesmo doenças da retina, aproveite para deixar um comentário. Não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal. E até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vitrio.